. Olá! Eu sou o Luminato! Sejam todos bem-vindos ao nosso novo cenário. Ao nosso novo ano. Ao nossa nova orelha. Aqui. Se você não viu o que aconteceu na minha orelha, você perdeu o primeiro vídeo que foi ontem. O vídeo de segunda-feira. Então você vai lá que o link vai tá aqui embaixo na descrição. Você assiste ao vlog de retorno do canal. Aí você aproveita, se inscreve aqui nesse canal e me segue no Instagram. Que a gente tá com a meta nova agora, tá? No dia que eu bater 20 milhões de seguidores no Instagram, o meu cabelo vai voltar pro azul, que é a cor que eu mais sinto saudade. É. E se o Bruno ficar rindo, dele também. Eu não posso. Por que que tu não pode? Porque o meu é sensível, foi refeito. Ah, porque tu fez o transplante e não pode mais... Eu tenho medo de cair, cara. Se cair tu vai pagar o transplante? Tu fez transplante ou tu colou o cabelo da bunda na cabeça pra ficar fraco desse jeito? Da onde você acha que eu tirei o cabelo? Que isso, cara. Agressivo. Terror, cara. Tô imaginando essa cena agora com o cabelo... Enfim! Se inscreve, deixa seu like, porque hoje a gente volta às origens. Eu tava com muita saudade de fazer vídeo de lista pra gente conhecer coisas. É uma coisa que eu sentia muita falta de gravar. E hoje nós vamos ver os 6 super-heróis mais inúteis que existem de verdade, tá? Eles existem. Eles estão no universo da Marvel, da DC e eu quero muito que eles apareçam em filmes. Então vamos ver quais são esses super-heróis. Roda essa vinheta! A vinheta mudou de cor, é que vira o ano e muda a cor da vinheta, entendeu? Pra pessoa poder sempre saber qual ano que tá. Achei tão bonitinho isso, agora a gente é amarelo. E assim, gente, só pra avisar que ainda vai ter muito ajuste técnico, tá? Ainda tem os reflexos, o notebook tá aparecendo, a gente tá meio que se readaptando aqui. O som. É, acompanha lá no Instagram porque vocês vão saber tudo, tá? No Instagram, Felipe Neto. É só me seguir lá. Tá. Vamo lá. Primeiro super-herói, que é inacreditável, se chama Sinuca. Pô, eu gostei. Pô, eu gosto que... A criatividade na hora de escolher nome de super-herói. É tipo assim, qual vai ser o poder dele? Tem a ver com Sinuca? Então o nome dele vai ser Sinuca. Às vezes não pensam num trocadilho, não pensam nada. É Sinuca e ele é da Marvel. Olha aqui ele aqui. É... Ah, mano, para. É sério isso mesmo, cara? É... Ele pede dinheiro no sinal? Esse é o poder dele, tá de sacanagem, cara. Ele pede dinheiro e vai jogar Sinuca no bar depois. Isso, ele pede pra jogar, pra comprar ficha, pra jogar Sinuca no bar. Bom, esse super-herói, ele existe. Ele é o Sinuca e ele é um vilão. É... do... Ah, tá explicado. É, super-herói e vilão também. Entendi. Ele é vilão do Gavião Arqueiro, tá explicado. O super-herói é tão bunda, tão bosta. Porque o Gavião Arqueiro, não sei se vocês conhecem, gente, é esse cara aqui. Ele é o Avenger mais inútil que existe, né, que o poder dele é ser a Katniss Everdeen da Marvel. Porque ele é os Jogos Vorazes, ele atira flecha. Você imagina o Thanos listando, assim, os inimigos, assim, falando... Pô, quem é perigoso aqui? Ah, não, esse aqui, pô, esse aqui pode me transformar em bosta. Esse aqui pode entrar no meu... esse... Que isso? É o Homem-Formiga. É o Homem-Formiga, ele pode mesmo, pô. Ele pode, pô, porque ele fica pequenininho, microscópico. E aí ele pode entrar em qualquer lugar, né. Aí ele olha e fala... Esse aqui, flechas. Ele pode me dar uma flechada. Esse aqui, o Cupido. Que que eu vou ter medo dessa bosta. Então o vilão pro Gavião Arqueiro é o Sinuca. Tem um taco pra se defender. Não, nem taco ele tem não, só bolas. Ah. É, ele... ah, ah. Não tô de sacanagem, a arma do Sinuca são bolas. É sério mesmo. O nome dele é Elton Healy. E ele é especializado em malabarismo com bolas. E ele tem um arsenal de bolas. Então, quando você menos espera, ele taca uma bola na sua cara. É literalmente esse o poder do Sinuca. Olha aqui ele com as bolas, eu vou mostrar pra vocês. Tem várias bolas, tá? Tem bola de gás. Tem bola de ácido. Ah, bolado! É bolado. Uma bola de cocô. Não, isso ele não tem não. Ele pode ter. Eu... eu não tem não. Eu espero muito que não tenha nenhum trocadilho com bolas, né, ao longo da saga. Porque seria muito ruim. Olha o Gavião... olha esse Gavião Arqueiro, cara. No quadrinho. Olha que coisa constrangedora, mano. Mas me diz que herói no quadrinho é bonito. Pô, vários, cara. O... o Chris Evans, pô. Agora, você pega a HQ lá de 1922. O que é de 1922? Não é de 1922, mas vai tá feio. Isso é feio, isso é coisa antiga. Tá bom, Bruno. Beleza. É feio porque é velho. Entendi, seu preconceituoso com idosos. Esse foi o primeiro. Herói inútil, que é vilão. Agora o segundo! Esse a gente já viu aqui, eu já falei sobre essa mulher. Que é a garota esquilo. Cês tão rindo, cês tão rindo. Por que que cês tão rindo? Isso é preconceito com os esquilos. Esquilo é bolado, pô. O esquilo é maneiro, pô. É... O poder dela é que ela é um esquilão. Eu não tô zoando, não. Vou mostrar aqui pra vocês a fotinha, que é a garota esquilo. E aí ela é uma esquilofrênica. Olha só, ela é um esquilo. Só isso. Ela é um esquilo. O poder dela é que ela fala e controla esquilos. Ah, mas isso é bolado? É bolado, exceto se ela vier pro Brasil, onde não há esquilos. Ele vem nadando, pô. Moleque, tu tá ligado que a mulher esquilo, se vier pro Brasil, ela é só a mulher... Ela não é ninguém no Barra Music. Ela não tem nenhuma força, nenhum poder, ela não consegue fazer nada. Aí ela controla os esquilos, ela manda os esquilos fazer tudo pra ela. Só que tem uma questão. Essa mina, ela é muito poderosa no universo da Marvel. Ela é tão poderosa, mas tão poderosa que ela derrotou o Thanos. Com esquilo? Ela matou o Thanos. Era um clone do Thanos, né. Só que exatamente igual, com o mesmo poder. Ela matou esse clone do Thanos, mano. Como? Eu não sei, Bruno. Ela enfiou esse esquilo em algum lugar, Bruno. Ela fez alguma coisa com esse esquilo que o esquilo derrotou o Thanos. Ela tem força e agilidade aumentados. Tem aí grandes bostas, qualquer crossfiteiro aqui no Rio de Janeiro também tem. Ela é bolada mesmo. Por exemplo, na primeira vez que ela apareceu na HQ, ela queria ser parceira do Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro, né, que é o Tony Stark, virou pra ela e falou, pô, sai daqui, tu é um esquilo, mano. Aí sabe o que ela fez? Sequestrou o Homem de Ferro. Você vê, pra você sequestrar o Homem de Ferro, você não pode ser qualquer bosta. Tem que ser o esquilo. Tem, pelo menos, ser o esquilo. Ela deu uma surra no Deadpool. Ah, não. Que isso. Ela deu uma surra no Deadpool. E ela tem um cinto de utilidade. Sabe o que que tem nesse cinto de utilidade? Nozes. Nozes. Nozes mesmo. Nozes mesmo? É. Nozes pra repor a energia. Ela tira nozes do cinto, come e repõe a energia dela. E ela também tem um helicóptero em formato esquilo. Porque quem criou ela tava com muita criatividade. Ah, esquilo não voa, né. Era um esquilo voador, cara. Que esquilo não voa? Nunca veio aquele esquilo que tem a gordurinha aqui. Também chamado de chinchila, né? Isso. Entendi. É, não é um esquilo, é outro animal. Mas chinchila não é a fruta? Caraca, eu tava com saudade, mano. Mas na fina ele pergunta se... Eu tava. Não, vem um quilo de chinchila que eu vou fazer com você. Aqui mais uma imagem da mulher esquilo, agora o Bruno vai passar a ser fã. Eu gostei muito. É, imaginei. E ela ia ser... ia virar live action. Chegaram a botar atriz, teste de roupa e tudo aqui, ó. Só que a série foi cancelada antes de ser lançada. Ficou uma bosta, né. Pelo amor de Deus. Aí a mulher esquilo... Ó, esse aí é quando ela sequestra o Homem de Ferro. E vai ter aqui... ó, enfiando a porrada no Deadpool, olha isso. Caraca, mano. Sentando-lhe a porrada no Deadpool, mané. Tem uma rabada nele. É, ela dá... ela dá com rabo. E aqui quando ela matou o Thanos, olha aí. Sinistríssima. Bom, o terceiro é um tanto quanto constrangedor. O nome dele é Digestor. Ah, não. Ah, não. Esse sou eu. O nome dele é Digestor. Se Fabiano estivesse aqui, ele ia falar de quê? De que ele falou. Digestor. Digestor. Sabe qual é o poder desse herói? Ele fazia parte da legião dos super-heróis. Tem uma legião dos super-heróis, né. Ele vive no século 31. Futurista. Aí os caras falaram assim, pô, futuro, né. Pô, tecnologia, metaverso, qual vai ser o poder dele? Ele pode comer qualquer tipo de matéria. Digerir? É. Ele consegue digerir qualquer tipo de matéria. Então você dá pra ele, ele come e pronto. Geografia, história... Isso. É isso, é. Ele pega o livro do relevo. Vira cocô? Eu não sei se vira cocô. Eu acho que isso não tem na história, assim. Ele só come. Ah, mas alguém deve ter perguntado pro criador. Mas não tem essa informação não, Bruno. Só que aqui, ó, tá ele. Aqui, ó. Grande herói. Caraca, moleque! Moleque, essa foto é constrangedora demais, porque eu fico imaginando os heróis chegando, falando... Oh, droga! Tem uma grade! Digestor! E aí chega o digestor, tá ligado? Bota um... um babador aqui pra não sujar. Ha, agora é comigo! Rã. Peraí. Rã. E vai comendo a grade pra eles passarem. Sério, é a coisa mais imbecil. Não é a mais imbecil, porque tem o mais imbecil. Mas ele tem um dente especial pra isso? Não, cara. Ele só é, tipo, bolado, assim. Ele morde... ele tem que ter um dente especial. Tá ligado? Tudo é bolo. Então, pra ele, tudo é bolo. Ele pega assim, é bolo. Tudo ele come. Então é isso, ele vive num mundo onde tudo é bolo. Podiam ter elaborado mais isso, né? Botar, tipo, sei lá, se comunica com fruta. Alguma coisa mais avançada. Pô, isso seria maneiro, né? Aqui tem um episódio dele comendo uma pistola, ó. Pô, maneiro pra eliminar. Aqui ele abrindo um túnel, comendo túnel. Aqui ele com... Um dente. Ele tem um dente aqui no uniforme, moleque. Um dente grandão aqui. Coisa constrangedora. Eu achei que ele ia morder com o peito. Aí eu como um pedaço de pizza e engordo. Olha esse cara. Esse cara não. Ah, é, ele é o Vitor, né? Ele é o Vitor. Ele é o Vitor. Caraca, o digestro é o Vitor. Prazer, moleque. Você nunca usou meus poderes. Moleque, come que nem uma porca grávida. Ele... o Vitor, eu não tô de sacanagem, ele passou uns dias lá em casa e assim, chega de noite, sei lá, duas da manhã. Quando qualquer pessoa já parou de comer, porque comer de noite engorda mais, o Vitor vai lá e come pizza. Assaltar a geladeira. É, ele vai lá, mete pizza, cachorro quente e dorme. Acorda no dia seguinte mais sarado. Alguém, sério! Eu vou mandar prender esse moleque, eu não tô de sacanagem não. É isso, cara. Eu vou mandar te prender, cara. Porque você, você é péssimo pra autoestima do ser humano. Você tá fazendo o trabalho que as blogueirinhas fazem no Instagram. Só que você faz de verdade, você não usa nem filtro. Te odeio, cara. Nem lipo LED. Pois é, não tem uma lipo naquela desgraça daquele corpo, maldito. Próximo! É o men... não, eu não consigo nem falar esse nome, sério. O Menino Caibraço. Ah, não. É sério. Você só vai saber o que que o Menino Caibraço faz se você conferir se a sua inscrição tá ativa. Agora falando sério, olha pra mim. Eu fiquei mais de um mês sem lançar vídeo no canal. O YouTube pode ter te desinscrito. Confere se a sua inscrição tá ativa. Se não tiver, se inscreve. Crie uma conta pra sua família também. Inscreve aqui no canal. Ensina a sua família a assistir o canal. E vamo conhecer o Menino Caibraço. Esse é um herói da DC. Ele... olha só, o Digestor entrou pra Legião dos Heróis. Esse tentou entrar e foi barrado. Então tu imagina o quão bosta você tem que ser pro Digestor entrar e você não. Ele tem um poder que é... 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 não dá pra acreditar não, cara. Tu conhece esse? Nunca ouvi falar, mas já imagino. Moleque, não tô de sacanagem. Cês vão rir, mas não tô de sacanagem. Ele arranca o pó pro braço e bate nas pessoas. Genial. Não era mais fácil ele só usar o braço e dar um tapa? Era só ele usar o braço. Não, ele arranca e senta a porrada com o braço. Ele tem controle do braço depois de arrancado? Não sei, Bruno. É. Porque aí é interessante, cara. Ele ataca o braço e o braço vai fazer alguma coisa. Ah, é. Imagina, você deixa um braço espremendo uma laranja... Meu Deus do céu, vai virar que nem aqueles filmes que a cabeça sai do corpo e fica o corpo procurando. Ele pode jogar ping-pong contra ele mesmo. É verdade, moleque. Bota o braço e joga ping-pong contra ele mesmo. Ping-pong contra ele mesmo, é verdade, cara. É. Pra que, amigo? Se você tem um braço? Ele dá pra fazer muitas coisas. Na verdade ele consegue tirar qualquer membro, só que ele foca nos braços, tá? Mas ele pode tirar qualquer membro, isso me deixa muito preocupado. Tô tá rindo aqui, Vitor. Isso me deixa muito preocupado com o que mais ele pode tirar e jogar em qualquer lugar. Pô, mas isso é muito bom. Você tá no cinema apertado, aí fala, precisa do banheiro. Aí ele fica e continua, ele vê o filme. Isso, se você for uma boa pessoa, você vai usar pra ir ao banheiro. Se você for uma má pessoa, não tem aqueles caras que mandam nude indesejado no Instagram? Ele ia mandar na vida real. Ele é o cara que faz sentido, né. Fala assim, pô, tá com a mão limpa? Isso. Leva lá pra mim, lá. Eu tô muito medo desse herói, muito medo. Vamo ver imagens aqui. Ele foi rejeitado, ele não fez parte, mas ele entrou no último filme do Esquadrão Suicida. Eu não assisti o filme, vocês viram o último filme do Esquadrão? Caraca, ninguém viu. O filme foi um sucesso. Grande sucesso de bilheteria. É, aqui ó. Ah, não, essa imagem é terrível, mano. Olha que dá nojinho, mano, de ver isso. Olha lá, ele arranca todos os membros, que coisa bizonha. Olha, tá vendo? Ele não tá jogando o braço e o braço tendo vida própria. Não. Pera, por que que tem uma bunda voando? Bruno, tem uma bunda voando, Bruno. Que bunda, cara. Bruno, olha aqui a bunda voando, Bruno. Tem a bunda voando, moleque! Moleque, tem uma bunda voando. Eu não tô de sacanagem, vem ver isso. Ele tá peidando por cima. Ele tá peidando por cima. Olha isso, tem uma bunda voando aqui, ó. Isso é a bunda. É uma bunda, ele desconectou a bunda. E a bunda tá voando ali, ó. Não, a bunda tá peidando nas costas da véia. Por que que tem uma velha? A velha tá sorrindo, cara. Tá! Ele tá desalmoçando. Não, cara. É uma máscara aqui, ó. Ele tá atacando o rival ali. Tem uma máscara aí, cravada na bunda dele. Não, ele tá dando um soco. Chega, pelo amor de Deus! Todo mundo vai pro seu lugar, que eu só que tá... Se quebra a cabeça, tá muito confuso. Aqui, ali no filme do Esquadrão Suicida. Ah, não. Nossa... Como não querer ver um filme em uma foto? Já não vou ver, não quero. Pô, mas isso daí seria bom pra aquelas pessoas que fazem truque de mágica, tá ligado? Que não conseguem entrar na caixa. Entendi. Ao invés de lembrando, entra só um pedaço. Boa, Bruno. Bom comentário. Gostei. É ou não? Foi muito ruim. Foi. Mas eu tava com saudade disso. Vambora! Esse vídeo já tá longo demais. Se chegou até aqui, comenta aqui embaixo uma banana. Quero ver se tu assistiu o vídeo inteiro. Quinto e penúltimo é o... Olha o nome do vilão, mané. É, rei dos condimentos. Rei dos condimentos. Ele é campeão do esconde-esconde? Por que no esconde- do escondimento? Uuuuh. Não fui eu que fiz, tá? Júlio, passou um cara que abriu a porta do estúdio, falou e a piada saiu correndo. Manda aprender! Watermelon sugar cry. Esse cara é um vilão do Batman, por incrível que pareça. Se chama Mitchell Mayo. E Mayo, sobrenome dele, é maionese em inglês. Que ele é o rei dos condimentos. E sabe o que ele faz? Ele tem umas armas que atiram. Ketchup, mostarda, maionese, vinagre. Ah, vinagre é bravo. É, vinagre dói o olho, né? Olha essa imagem. Caraca, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele atira... Toma ketchup! E aí, na história, ele até matou gente. Ele é um vilão. E ele matou gente, sabe como? Diabete. Não, podia ser. Ele descobre quem é alérgico. Ahhhhh. A ketchup. É, a pessoa tipo, muito alérgica à mostarda. Daí ele vai lá e a pessoa morre de choque anafilático. Esse é o vilão do Batman. Gente, olha isso, cara. Ah não. Mega bem desenhado, tá ligado? Tipo... Mas se alguém for alérgico a camarão já era, porque ele não é condimento. Isso, ele não consegue tacar um camarão em alguém. Nenhum homem é ruim. Entendeu? Só se ele for no... ele vai no mercado. Aí ele compra. Aí ele chega e fala, Ha! Comprei! E joga camarão na pessoa. Mas fora isso, não. Então... mas eu posso te falar uma parada? Eu queria muito ver um filme do Batman com esse cara. Você imagina um filme do Batman onde o vilão é um bosta? E o filme é só uma história sobre o Batman. Tipo, uma atraves... sei lá, uma aventura amorosa. É um filme de comédia romântica do Batman. E ele via porrada no maluco que joga ketchup nas pessoas. É tipo, secundário, entendeu? Chegamos no último. O sexto. E esse é o Codpiece. E esse vilão é a coisa mais perturbadora que você vai ver na sua vida. A partir desse momento, eu vou subir a classificação do vídeo, a partir de agora, pra 14 anos. Então, mudou agora a classificação indicativa, ó. Mudou, agora é 14 anos agora. Daqui até o final é 14 anos. Se você quiser assistir, só se você tiver mais de 14 anos ou tiver com o seu responsável, o seu responsável assistir junto contigo. Codpiece é um vilão da DC que tá lá na HQ. Qualquer um pode comprar. Eu não tô inventando isso aqui, não. Eu não consigo nem falar, eu vou mostrar. Eu não consigo, eu não consigo nem... sério, eu não sei nem o que dizer. Tem uma história por trás disso, tá? Esse era um cara que, na escola, ele chamou a menina mais popular do colégio pra sair. Essa é a história real que tá na HQ registrada. E a menina recusou, porque falou que ele tinha um biricutico muito pequeno. Como é que sabe? Não sei. Eu não sei se ela também era uma heroína e o poder dela era poder ver. Ah, tá. Biricutico. É, ela fazia assim e... Hum, não. Médio, não. Ela recusou, traumatizou o cara, o cara se desenvolveu nas tecnologias, ficou obcecado, e colocou uma arma laser no lugar onde fica o biricutico. E é um canhão laser mesmo. E assim, ele... e ele é forte, tá ligado? Ele não é um vilão bosta. Porque aquele canhão laser, ele é bolado. Quer dizer, não sei, ele não tem... ele não é bolado porque eu não sei se tem acompanhamento, mas ele... Ele é perigoso. Ele tunou o Mick Jagger? Ele o quê? Ele tunou o Mick Jagger? Tunou o Mick Jagger dele. O Mick Jagger dele solta raio laser, né? Explosão e tudo, e... e... ondas sônicas. Ondas sônicas. Tem certeza que é só isso que solta? Não, eu também viro um... também viro um braço retrátil. Aaaah! Olha essa imagem. Não, essa imagem, pra mim, é... é inacreditável. Eu preciso mostrar aqui pras pessoas que tão aqui. Que isso, cara. Olha, teria sido muito mais ofensivo se não tivesse a luva de boxe. É, verdade. Teria sido pior sem a luva de boxe, né? Esse é o cara de pau aí. É cara de pau. Cara, olha só... olha isso, gente. Isso tá lá. Isso tá lá. Mas o que ofendeu o ex-prefeito do Rio foi o beijo, né? Isso aqui não ofende. Ó... gente, sério, olha esse... Ai, Deus. E tá aí, ó. Esse é o pior e mais desprezível personagem que eu já vi na minha vida. Em qualquer coisa de super-herói. Imagina ele dando uma surra de Miguel Molle. Não faça isso. Pelo amor... pelo amor... ainda bem que eu subi a classificação. É a cena final do filme. É a cena final. É a cena final. Moleque... Tô relaxinando. Como é que o cara, tipo, toma um remédio, tá ligado? E fica muito mais poderoso. É engraçado que nunca existiria uma versão feminina desse poder, né? Tipo, a mulher que... ela encanta a Larissinha. Ah, bastante. Ela... ela vai... Ó, tem um filme japonês que tem um... um monstro lá. Não, vamo parar aí, vamo parar aí. Vamo parar aí. Esse vídeo já foi longo demais. Vai agora assistir lá o outro vídeo de reestreia do canal. Se inscreve, deixa seu like e vai no Instagram agora me seguir. Me segue no Insta e vai ver o outro vídeo que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ai, eu vou botar uma bazuca, mané. Imagina o nível do trauma pro maluco olhar e falar, não, tu vai ser uma bazuca. Isso é, sociedade falocêntrica, machista, lacrei.